MÚSICA 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 Viva cinco então, viva cinco então Bora! Viva esta geração, com dedicação, sempre a trabalhar Cruzaram tantos caminhos, criaram os filhos sempre a lutar Trabalhando honestamente, sempre contentes, sempre a levantar Com os filhos já criados, sempre a preocupar-nos com o seu destravar Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita na flor da idade, linda minha cidade, linda a cidade Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção, viva cinco então, viva cinco então Hey! Hey! Tenta-te para contar, para partilhar com a juventude E meio dia a dia, com muita alegria, amor e saúde E quando fora e velhinhos, com os seus dentinhos, vão ao jardim Como é bom, vem a luz da festa, gente tão honesta, sempre que assim Viva lá! Viva a malta rija que ainda se aguenta, são os dos cinquenta, são os dos cinquenta Que gente bonita na flor da idade, linda minha cidade, linda minha cidade Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Quem tem cinquenta faz barulho, quem tem sessenta faz barulho, quem tem setenta, oitenta, noventa, seis, 110, 120, Viva a malta rija que sabe dançar, e não vai parar, e não vai parar Foi para vocês que fiz esta canção, viva o cinquentão, viva o cinquentão Viva o cinquentão Música Abertura